Boa, tem que ir pro jeito certo. Tá aqui atrás, tá aqui atrás. Ah, mano. Puta merda, peraí. Vou cruzar o bagulho pra você. Ah, mano. Subi demais, cara. Eu li, ué. Travei o bagulho. Pra que da boa, deu. Isso aí, Pablo. Que bom é isso? Que bom é isso? Fiquei na cara do cara, eu escorreguei e caí. Ah.